Música Cimeira Azean Austrália acolha Liu Konabari Paz e a região Sudeste Asiático. Primeiro-ministro Kairala Xanana Guzmão, filha rica Smeiti Morreste e a sexta semana. A fã participa Cimeira Austrália, Associação Nação Sudeste Asiático Azean, Badala Limanulo e Amérbão Austrália. Uma jornalista Cira e Aeroporto Internacional, presidente Nicolau Lobato Comoro Dili, chefe de governo Rateten, e a Cimeira, líder Azean Cira, Kuali Liu Konabari Futuro, região Sudeste Asiático e a paz no próspero. A gente tem uma batida e tem uma observadora de barona. Mas bem, em baixo tudo, colhia Konabari, a Couto, Alona, cessar fogo e a Gaza, hoje a Palestina, Cira Belaia, Sindri, Tomoriz e a paz no lara. Quando a Ucrânia se torna a Ucrânia, a paz no outro. E nem observa que a líder da Jazean Cira, a tua, foi a ter uma malucação que ia visitar Itané, a Ásia e a Tóia Pacífico. Tem que utilizar ali o diálogo o nível de aparência de tensões entre Rai e Ida ou Rai Silo ou entre Rai e Ida ou Rai Luquida-Karik. E não é mais para se voltar para o Halao e a ASEAN. Além de participar em Simeira, o chefe de governo já participa em palestra em Simeira, o grupo de solidariedade do povo de Mianmar, em Simeira, a comunidade internacional de Simeira, a solução de sofrimento do povo de Mianmar. Além de primeiro-ministro, o ministro de Mons presta a homenagem para o saudoso Harold Mitchell, em Simeira, o apoio de solidariedade do povo de Timor-Leste e o processo de luta contra o Rai Sikan. Santina de Jesus, Marito da Costa, Jemen.